Ela não conseguiu esquecer Tudo que aquele vagabundo lhe fez sofrer Agora é matar ou morrer Eu vou contar a história pra tu entender É que ela namorava um cara trabalhador Por ele sentia um grande amor Mas nem tudo era perfeito, fato, realidade Como um casal, como um tinha dificuldade Seu pai sempre na cola, sempre a reclamar Abre o olho que esse cara quer te enrolar Sem saber que o moleque tinha o seu valor E com a sua filha iria se casar Ninguém imaginava que dentro de casa A inveja revelaria um irmão traidor Hoje ficou a mágoa de uma mulher amada Que perdeu pra covardia o verdadeiro amor Ai que desantou Ela chorando pelo beco, um cara ali parou E ela desabafou Toda inveja e covardia do irmão traidor E aquele cara ficou boladão E perguntou pra ela, isso vai ter perdão Ela que sempre teve coração Pôs a mão na consciência e disse que não E aquele cara entrou na mente da menina E o pão falou, fica de boa, pega o meu oitão Ela saiu determinada na favela E com tiro a queima-roupa jogou o irmão E assim tudo acabou Ali no chão está caído o irmão traidor Pra ela começou Vida nova com a vingança do seu grande amor E assim tudo acabou Ali no chão está caído o irmão traidor Pra ela começou Vida nova com a vingança do seu grande amor Ali no chão está caído o irmão traidor Vida nova com a vingança do seu grande amor Vida nova com a vingança do seu grande amor Vida nova com a vingança do seu grande amor Vida nova com a vingança do seu grande amor